Já falamos aqui no canal sobre o consumo e produção de carnes de cavalo em nosso país e no mundo. E deu o que falar. Mas você sabia que aqui no Brasil, nos anos 90, existia um açougue especializado em carnes de cavalo? E que possuía um nome muito peculiar. E é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. Então já se inscreve no nosso canal e deixa aquele like, combinado? Nos anos 90, na cidade de Goiânia, Goiás, inaugurou um açougue que comercializava carnes de cavalo. E o nome já causava muita estranheza. Casa de Carne Mangalarga. Só faltou um machador. Cê tá doido? O açougue foi uma novidade na cidade. E ainda por cima, forneceu churrasco de carne de cavalo de graça na inauguração. A inauguração do açougue que fica no Jardim América atraiu centenas de pessoas que vieram aqui por dois motivos. Primeiro, porque não é todo dia que alguém resolve inaugurar uma casa de carne oferecendo um churrasco. E depois, porque o produto à venda é totalmente inédito. Pode não parecer, mas isso que você está vendo é carne de cavalo. Aí você já sabe, né? Lotou de curiosos. E o povo comeu carne de cavalo até virar o olho. O dono do açougue estava bem confiante no novo empreendimento. A carne é uma carne de primeira. É uma carne macia, uma carne gostosa. Sabor não existe diferença. Inclusive, a pessoa começa a ingerir sem saber. A pessoa nem nota diferença. O pessoal que experimentou a carne pareceu gostar muito. Hoje, na inauguração, a carne foi muito disputada. Quem estava experimentando pela primeira vez, aprovou sem reclamar. Muito boa a carne. A mesma coisa de carne de boi. A mesma coisinha. Quando você foi experimentar, você não ficou assim com algum receio por nunca ter comido, não? Eu fiquei, mas depois que eu comi, acabou. Para mim, é a melhor que existe. Você vai consumir essa carne daqui para frente? Que bom. Vou sim. O projeto parece não ter dado muito certo. Não encontrei muitos relatos do assunto na internet. E também, não encontrei informações do que aconteceu com a casa de carne de cavalo. Mas, ela não existe mais. Mas, o que diz a legislação brasileira sobre o consumo e comercialização de carnes de cavalo? Segundo o artigo 10 do decreto 9013 de 2017, os equinos são considerados, sim, como espécies de açougue. E podem ser comercializados desde que os animais sejam abatidos em estabelecimentos sob inspeções veterinárias. Que pode ser feita em âmbito federal, municipal ou estadual. No entanto, o Brasil não tem o costume de consumir carnes de cavalo. Seja por questões religiosas ou culturais. A produção nacional é voltada para a exportação. Principalmente para Hong Kong, Rússia e China. Até outubro do ano passado, por exemplo, seguiram no mercado externo mais de 12 milhões de dólares em carnes de equídeos. A carne de cavalo é mais vermelha que a bovina, por conter mais ferro. Mas, segundo especialistas, não faz mal à saúde. Inclusive, muito consumida por franceses, belgas, italianos e japoneses. Na forma, por exemplo, de embutidos e misturadas a carnes de porco e outros tipos. Mas, e aí? O que você acha sobre o consumo de carnes de cavalo? Deixe nos comentários e aproveita para assistir esse vídeo. Que deixei exclusivamente para você sobre carnes de cavalo no nosso país. Então, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!